Olá, gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, e o nosso tema atual é Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza aí o pensamento e o sentimento dessa pessoa por você, tá bom? Vamos ver o que ela pensa, o que ela sente, ok? Mentaliza a pessoa aí, vou fazer três opções, lembrando a você que é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com você, eu faço uma consulta particular, o WhatsApp é 21987738386, ok? Meu nome é Igor, bom dia pra todo mundo, vamos ver a energia de hoje para esse tema que eu falei agora, gente. Bom, mentaliza a pessoa aí, vou fazer três montinhos pra você, pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Um montinho número 1 feito, vamos fazer o montinho número 2 agora. Lembrando a vocês que todo dia tem live no Instagram Enigma do Oriente, tá? Todo dia, às 16 horas, tem a live Enigma do Oriente no Instagram. Segue a gente lá, tem a nossa página no Facebook também, Enigma do Oriente. Vale muito a pena, gente, muita gente gostando bastante. Bom, os três montinhos escolhidos, os três montinhos feitos, eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar grama, não ficar comprido, tá, gente? Porque tem vídeo que pessoas fazem até de duas horas aí, uma hora, uma hora. Bom, opção número 1, se essa pessoa está pensando em você no dia de hoje, dia 25. Pensamento dessa pessoa por você hoje e os sentimentos que ela pensa e que ela sente, gente. Bom, pra quem escolheu aqui, a opção número 1, gente, o pensamento dessa pessoa, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Essa pessoa, ela pensa em você, mas ela pensa em você lembrando do passado, tá? Ela pensa, provavelmente, ela pode ter te ofendido, pode ter te magoado, e ela está arrependida disso. Ela acredita agora nos seus sentimentos, tá? Essa pessoa, ela pensa em ir até você, conversar com você, e ela sabe que ela está no caminho certo. Por que que ela sabe disso, gente? Essa pessoa, ela tem muito amor por você. Essa pessoa, ela pensa e sente que quer ter um início com você. Ela quer ter celebração, ela sabe que você é uma pessoa próspera de amor, ela quer um início com você, tá? Por que que eu falo que ela quer um início com você? Porque essa pessoa, ela reconhece que ela gosta de você. Ela se afastou de você, sentindo amor por você, sentindo desejo, tá? E isso, e isso, ela já está provavelmente arrependida, porque ela quer uma renovação dessa situação. Hoje, ela entende, ela pensa, o pensamento dela hoje por você, ela sabe que sentiu amor por você. Então, aquele medo todo está passando, tá? E ela hoje vê você como uma pessoa para ter uma renovação, ou para ter um início. Hoje, ela quer uma estabilidade com você. E vai ter. Provavelmente, vocês não estão juntos, tá? Eu tenho certeza que vocês não estão juntos, para ser mais exato. Porque essa pessoa tinha virado as costas para você, mesmo amando. Só que não tem como ficar longe de você. Essa pessoa, hoje o pensamento dela é só você. Ela sabe que você é muito importante para ela, e ela quer ter um início, um reinício com você. Qual o sentimento dela? O que ela sente por você? Essa pessoa te deseja muito, tá? Deseja você muito, muito, muito. Ela entende que você é uma conquista maravilhosa. Ela entende que você é um triunfo na vida dela. E ela vai se movimentar para isso, entendeu? Ela vai se movimentar para não deixar essa chance passar. Essa pessoa, ela vai te mandar notícias. Ela vai te mandar mensagem. Ela vai vir te oferecer a estabilidade no relacionamento, tá? Por quê? Porque essa pessoa, ela está muito, muito forte com você no pensamento dela. Ela tem muito desejo, ela tem muito apego, então ela pensa demais em você, tá bom? Por isso que ela vai tomar essas atitudes. Então, aqui no número um, sim, você está no pensamento dessa pessoa. Opção número dois, tá? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 21 98 773 8386. Opção número dois, o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Bom, essa pessoa entende que a flecha do cupido pegou ela, entendeu? Essa pessoa te deseja muito. Essa pessoa, provavelmente, vocês estão distantes também. Essa pessoa quer te ver. Ela está com muita saudade, entendeu? E essa pessoa busca o equilíbrio dessa relação de vocês. Essa pessoa realmente entende que você é uma pessoa para viver uma nova vida. Olha, aqui eu vejo o seguinte, eu vejo um novo início de um ciclo para vocês, tá? Terminou algum ciclo que vocês não estavam bem e agora vai vir uma renovação. Esse é o pensamento dela. É esquecer o passado, renovar as energias e vivenciar esse amor, essa paixão que tanto ela quer. Qual o sentimento dessa pessoa? Bom, essa pessoa, ela é uma pessoa que vem evoluindo aos poucos, tá? O sentimento dela hoje por você é um sentimento que só vem crescendo, entendeu? É um sentimento que ela quer te dar uma estabilidade. Ela entende que você é uma pessoa boa, uma pessoa verdadeira e ela realmente vai deixar fluir isso, tá? Essa pessoa entende que você é uma pessoa para ter um relacionamento, para ter uma família, para ter algo mais sério. E isso que move essa pessoa, isso que dá força. Ela entende que você é uma pessoa leal, tá bom? Você é uma pessoa confiável. Essa pessoa, gente, ela pensa em você até para casamento, noivado, casamento, algo mais sério, tá? Tem muito amor, tem muito amor. Essa pessoa quer um compromisso com você, tá bom? Se vocês estão namorando, ela vai te oferecer, vai querer um noivado. Se vocês estão noivos, ela vai querer um casamento e assim vai, cara. Aqui, essa pessoa tem muito sentimento por você e te vê como uma pessoa bem legal para a vida dela. Parabéns. Opção número 3, tá, gente? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, na opção número 3 aqui. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Lembrando, todo dia, 16 horas, tem a live do Instagram, tá? Consultas particulares. WhatsApp é 2198-773-8386. Gente, aqui essa pessoa pensou em você, na opção número 3, pensou com medo, tá? Essa pessoa tem medo, tem dúvidas, entendeu? Essa pessoa, o pensamento dela por você é um pensamento muito forte e isso por isso ela tem medo. Ela pensa em você com muito tesão. Ela pensa em você com tudo com muita intensidade, tá? Ela tem muita entração física por você e isso deixa ela com medo, entendeu? Essa pessoa, tudo que sai da mão dessa pessoa, tudo que sai do controle dela, deixa ela com medo, tá? Provavelmente aqui, um ciclo dessa pessoa chegou ao fim também, tá? Outro ciclo vai se iniciar. Eu vejo sucesso, momentos felizes pra você aí. O pensamento é muito forte. Essa pessoa, ela quer vivenciar, ela entende que você é o mundo dela, ela quer vivenciar bons momentos. Só que no momento ela está com muito medo. O pensamento dela é um pensamento de medo, tá? Ela está recolhidinha lá porque ela está tentando entender o que ela está sentindo assim de uma hora pra outra por você. Bom, vamos ver a linha de sentimento. Qual a linha de sentimento dessa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que sempre teve tudo nas mãos. Tudo que ela quis, ela sempre teve. Uma pessoa racional, uma pessoa muito segura de si, tá? E essa pessoa, ela vai te ofertar essa segurança dela também, tá? Essa pessoa, eu vejo que é uma pessoa com muitas possibilidades de crescimento ao seu lado, tá? Eu vejo essa pessoa te propondo um início. Se vocês não estão juntos, tá? É um início. Se vocês já tiveram alguma coisa, é um recomeço. Se a pessoa vai agindo racional, ela hoje tem uma nova visão, ela te enxerga de uma maneira diferente. Por que que ela te enxerga de uma maneira diferente, gente? Essa pessoa descobriu que te ama. Te ama muito. O sentimento dela é um sentimento de plenitude. É um sentimento de realização familiar, tá? Ela quer triunfar. Ela quer conquistar você. Ela quer viver um compromisso com mais clareza, com mais riqueza de sentimentos. Essa pessoa descobriu que te ama, tá, gente? Parabéns pra quem escolheu a opção número 3 aqui. Esse é o canal Inigma do Oriente. Se não bateu pra você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Siga nosso canal, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, que quando a gente faz isso, a gente tá ajudando outras pessoas. Tem gente que precisa ouvir isso agora. Obrigado.